Ouvir meu coração cantarolando por aí E no refrão tinha o seu nome Agora que eu me entreguei você tenta fugir Diz que é muito e depois some Desculpa o exagero É claro que eu iria me apaixonar Desculpa o exagero Talvez leve algum tempo até acostumar Lembrei daquele dia com você em frente ao mar Meus olhos não queriam te perder Nós dois o nosso amor A noite e o luar E mais nada pra dizer Desculpa o exagero Flertei com teu sorriso sem você saber Desculpa o exagero Até pensei que fosse me corresponder Eu sei que em um segundo tudo pode acabar Mas meus planos não se assustam com você A porta tá aberta se quiser ficar Não vou tentar te convencer Desculpa o exagero Eu sei ainda tinha como arriscar Desculpa o exagero Tentei por muito tempo Tentei por muito tempo não vou te esperar Tristeza é tentar te esquecer e conseguir O tempo já não volta mais Foi profundo mas não quer dizer que foi feliz Precisei deixar pra trás Desculpa o exagero Também senti sua falta Mas não quero mais Desculpa o exagero Eu não sabia que amor é paz Desculpa o exagero Também senti sua falta Mas não quero mais Desculpa o exagero Eu não sabia que amor é paz Desculpa o exagero Também senti sua falta Mas não quero mais Desculpa o exagero Eu não sabia que amor é paz Desculpa o exagero Eu não sabia que amor é paz Desculpa o exagero Eu não sabia que amor é paz